No último programa, nós nos despedimos do Piauí para dar início à segunda etapa das nossas expedições. Para isso, voltamos ao nosso ponto de partida, o Ceará, para recarregar as energias e, no meu caso, refazer as malas para encarar mais 15 dias de viagem por três estados nordestinos. Depois de sete dias de viagem, chegamos à Fortaleza. Nós voltamos ao nosso ponto de partida para dar início à segunda etapa do projeto. Desbravar os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Como houve um intervalo muito pequeno, de apenas 24 horas entre uma viagem e outra, o revezamento de equipes foi inevitável. Eu fui a única remanescente, por isso fiquei encarregada de apresentar os novos companheiros. Desta vez, Carlos é o nosso motorista, Newton César, o cinegrafista da TV Diário, Cid Carvalho, o fotógrafo e Fernando Maia, o repórter. Ambos do Diário do Nordeste. Pelo roteiro traçado, já sabíamos. A viagem seria bem mais longa e cansativa. Mesmo assim, continuamos animados. A expectativa é muito boa, né? A gente vai conhecer um mundo novo porque é diferente daquele sertão que a gente viu de há muito, muita miséria, fome, frente de serviço. Aquela coisa que está se exaurindo, graças a Deus, e está nascendo um novo semiárido. Novo mesmo. O Rio Grande do Norte é um belo exemplo. O estado se transformou em uma terra de oportunidades graças ao semiárido. Foi no meio do sertão que uma das mais importantes sementes do mundo foi cultivada. A educação. A experiência considerada modelo nasceu em Mossoró. Hoje, a UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, tem seis anos. Pode até ser considerada nova, mas já é responsável pela formação de milhares de profissionais capacitados para atuar em diferentes áreas. A universidade é hoje modelo em pesquisas na área de apicultura, também na área de aquicultura. Nós temos um grupo muito bom. Na área de agricultura irrigada, a universidade responde pelas principais pesquisas da região. E, aos poucos, a universidade forma grupos de pesquisa na área de petróleo, gás natural e energia renovável. Que nós conseguimos isso implantando o primeiro curso de engenharia de energia em todo o Norte e Nordeste. Que avanço! Agora, em vez de importar, o sertão já é capaz de exportar mão de obra qualificada. O semiárido, ele hoje pode ser apontado como uma terra de oportunidades. Onde, a cada dia, as instituições que desenvolvem o semiárido aprendem a conviver com o semiárido. E, logicamente, que nenhuma região se desenvolve sem a formação de recursos humanos. Daí o papel das universidades e dos institutos de pesquisa é informar profissionais, né? E também desenvolver toda a região através de pesquisas que interessam diretamente ao setor produtivo. A iniciativa deu tão certo que começou a ser expandida no Estado. Um novo campus da universidade, orçado em 22 milhões de reais, foi construído em Angicos, no sertão central do Rio Grande do Norte. A universidade vindo para o interior, o custo para o aluno é bem baixo, porque a universidade está localizada na região onde ele quer. Então, o aluno não tem que se deslocar. E quanto ao mercado, toda a estrutura para construção civil, saneamento, meio ambiente, que essa região precisava, né? Então, vinha gente de outros estados e até de locais mais distantes. Então, com a entrada da universidade, ou a interiorização da universidade, a gente espera que essa demanda vá acabar. Essa é apenas uma de muitas expectativas. Afinal, o campus que começou a funcionar com a nova estrutura há seis meses, já tem 750 alunos. O curioso é que desses, apenas 57 são de Angicos. Como já deu para perceber, a maioria esmagadora vem de outros municípios do Rio Grande do Norte e até de outros estados. Vivian Lafayette é um exemplo. O aluno veio do Rio de Janeiro e explica por que escolheu estudar em Angicos. Minha alma federal e eu pude estudar em uma particular. Uma possibilidade em uma federal era uma oportunidade única. E aí que eu falei com meus pais, meus pais aprovaram. Eu decidi vir. Para Matheus, a Uferza foi a melhor opção. Por isso, não pensou duas vezes. Largou tudo em Minas Gerais para fazer o curso que sempre sonhou. Por que você escolheu vir para Angicos, para o campus de Angicos? Por causa do curso Ciência e Tecnologia, né? Que eu não sabia o curso de engenharia que eu queria fazer. Aí o curso Ciência e Tecnologia me proporciona escolher o tipo de engenharia que eu quero no futuro. César Augusto trocou São Paulo por Angicos e está gostando da experiência. É uma cidade boa, me adaptei rápido. O que você está achando da universidade? A universidade é boa. Começou agora, então a gente tem uma proximidade maior com os professores. E a gente está ajudando no processo de desenvolvimento da faculdade, começar a história dela. Apesar de algumas dificuldades na estrutura, é muito boa, assim, no contato humano. Os cursos oferecidos pela universidade estão entre os principais atrativos. Samy, que é de Limoeiro do Norte, passou para a Estadual do Ceará. Mesmo assim, preferiu Angicos. Eu passei para a UES e para o FESA, né? Só que eu queria engenharia. Aí eu decidi vir para cá. Por enquanto, no campus de Angicos, são oferecidos apenas três cursos de graduação. Matemática, Ciência e Tecnologia, Computação e Informática. Mas a meta é ampliar a oferta. Interesses, inclusive econômicos, não faltam. A universidade hoje, ela já trouxe recursos de projetos, né? Que está sendo repassada para alunos, né? Compras de equipamentos, que estão compradas internas na cidade, né? Num valor de 100 mil reais mensal. Então, a vinda da universidade para cá, além de ter a construção, né? Da infraestrutura, hoje mensal, a universidade está com a contrapartida de 100 mil reais mensal interno ao município. O campus colocou Angicos no mapa das cidades universitárias. O conjunto de prédios imponentes mudou a paisagem da Caatinga e a história do pequeno município, que está crescendo em ritmo acelerado para se adequar à nova estrutura, ou melhor, aos novos habitantes, que já representam quase 2% da população. No próximo bloco, nós vamos conhecer projetos modelos desenvolvidos por alunos e professores da UFERSA, que estão ajudando a tornar o semiárido nordestino referência em ensino superior. Por notícia muito boa, que você precisa conferir. Então, não sai daí não, que a gente volta já já.